Bom, você já viu aí no título, né, que eu vou mostrar mais uma das conquistas que eu consegui trabalhando com marketing digital. Galera, sabe por que que eu faço isso? Não é pra me aparecer, pra... Ah, nossa, aí, tá querendo ostentar. Juro pra você que não. Se você me conhece, se você acompanha meu canal, você sabe que eu não sou assim, eu sou um cara muito família. Mas por quê? Por que que eu mostro essas conquistas pra vocês? Por dois motivos que eu quero explicar antes da gente mostrar o carro e tudo mais, tá? Primeiro motivo é que passa um filme na minha cabeça. Um filme da época que eu comecei a trabalhar com marketing digital, cara. Quando eu comecei, eu estava praticamente recém-casado. Eu me casei aos 23 anos pra 24. Eu tava com 23 ali e tal, casei dia 26 de outubro. Dia 28 de outubro eu fiz 24. E aí, no ano seguinte, com 24 anos, apareceu um anúncio pra mim de um curso que ensinava a ganhar dinheiro na internet e tal. E nesse tempo, nessa época, eu morava de favor na casa da minha mãe. Eu tinha dividido a casa da minha mãe em dois, porque eu não tinha condições de comprar uma casa. E olha que coisa de louco. Eu tinha... A única coisa que eu tinha era um carro financiado. Eu tinha um carrinho financiado que... Hum, carro financiado, assim, é seu, mas se você não pagar as parcelas, o banco toma, né? Então eu não tinha nada. Eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu tinha a minha vida. Eu tinha um emprego simples, que me dava um salarinho ali digno. E morava, e era muito feliz com a minha esposa. Não tô dizendo que eu não era. Eu era feliz ali. Só que aí apareceu um anúncio pra mim sobre trabalhar na internet, como afiliado, explicando o que era aquilo e tal. E eu olhei pra minha esposa, mostrei aquilo pra ela e falei, amor, o que você acha disso aqui? E ela falou, pô, quanto que é? Na época o curso era 497. A primeira pergunta que ela fez, dá pra parcelar? Eu falei, ó, dá, dá pra parcelar aqui em 12 no cartão. Tem uns juros e tal, mas dá pra parcelar. Ela olhou e falou, vai, mete o pau. Você é comunicador, você vai conseguir e tal. E colocou aquela pilha. Eu falei, meu, eu vou comprar isso aqui. Por fim, eu comprei o treinamento e aquele treinamento não me deu resultado, cara. Eu fiz uma venda, né? Só que assim, eu gastei com uns 300 reais na época e vendi 136 reais. Então eu fiquei no negativo. Mas aquilo me mostrou que era real, que era possível você viver da internet. Porque eu consegui fazer uma venda, eu saquei o dinheiro e eu não desisti. E eu vou resumir bem a história. Depois de 10 anos, eu já tenho aqui a minha casa própria, quitada, construída do jeito que eu sempre quis, né? Eu construí um escritório aqui na minha casa, que é esse lugar que eu tô gravando pra vocês. Já troquei de carro diversas vezes. Tenho uma boa grana guardada, né? No banco, que isso é importante pra um futuro. E é isso, galera. O marketing digital transformou a minha vida. E vamos lá, vamos sem delongas, né? Mostrar o meu mais novo carro. Ele tá sem placa aqui na garagem. Bora lá. Galera, tá aqui, ó. Tá? Carro, tá aqui na minha garagem. Tem outro aqui, tá? Mas hoje eu vou mostrar esse aqui, ó. Tá sem placa. Mas melhor do que eu mostrar aqui na minha garagem, vamos fazer o seguinte. Eu vou gravar ele num lugar que eu saía pra gravar meus vídeos quando eu não tinha estúdio. Exatamente, eu não tinha lugar pra gravar na minha casa. O que eu fazia? Eu pegava a minha motinha na época e eu ia em lugares aqui da minha cidade que eram tranquilos, que tinha mato, alguma coisa do tipo, pra eu gravar. Era assim que eu fazia meus primeiros vídeos. Se você ver meus primeiros vídeos, você vai ver isso aí. Bora lá, então. Bom, meus amigos, é isso aí. Eu tô aqui com o Ravel H6 GT. Tirei zero, tá sem placa ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que o carro é real. Aqui, ó. Tá? Então não é montagem, não. O carro tá aqui, beleza? Eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhes pra vocês daqui a pouco. Mas assim, galera, esse carro aqui é um sonho, tá? É assim, um carro que eu sempre quis ter depois que ele foi lançado. Não é sempre, né? Porque faz dois anos praticamente que a marca tá aí no Brasil. E eu amo tecnologia, é um carro híbrido, um motor aí com uma capacidade de uns 160 km só no elétrico. É, cara, é muito bacana. Eu tenho painel solar em casa, então eu vou parar de gastar com combustível praticamente. Vai ficar aqui praticamente de graça. Não vou falar quase de graça porque eu paguei o painel solar, né? É um custo alto, mas aquilo lá vai durar por 30 anos pra mim aí, ó, até mais. Tá certo, mas o que eu quero passar pra você nesse vídeo? Eu quero passar pra você que é possível, é possível, é possível você mudar o rumo da sua vida. É possível você sair do zero, que nem eu saí. Eu não tenho faculdade, cara. Eu fiz colegial, terceiro colegial, ensino médio completo. Eu investi num treinamento, não deu certo. Eu vi que aquilo era real, não parei por ali. Investi em outro treinamento que mudou a minha vida. E aí eu fui aplicando, eu fui fazendo, não foi fácil. Teve momentos que eu tive vontade de desistir, só que eu não desisti. Eu sempre falo o seguinte, que eu não acredito no fracasso. As pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Eu espero do fundo do coração que você não desista. Eu espero que você continue, que você progrida até você chegar no seu objetivo. E hoje em dia tá mais fácil do que antes, por incrível que pareça. Hoje em dia existem inúmeras formas de você ganhar dinheiro na internet. Cara, antigamente era praticamente afiliado e blog. Hoje em dia você pode ganhar com o canal Dark. O meu irmão, Dani Edson, ele tá ganhando muito dinheiro com o canal Dark. O que é canal Dark? Ele cria um canal no YouTube, ele não aparece, onde ele conta histórias, até em outros idiomas. E o canal começa a monetizar. E ele criou um canal faz mais ou menos uns 15 dias, que tá dando mais de mil dólares pra ele. Já são mais de 5.500 reais, somente com um canal. Agora, dá pra você ganhar dinheiro vendendo produtos na internet. Produto como afiliado, digital, que é o caso que eu faço. Vendendo cursos, treinamentos, hospedagens. Vendendo seguros. Dá pra você trabalhar vendendo produtos físicos. Hoje você consegue ser afiliado do Mercado Livre, da Amazon, do Magazine Luiza. Magazine Luiza, a comissão é bem baixinha. Mas dos outros que eu falei, a comissão é melhor. E com isso você vai trabalhar na sua casa. Você não vai depender de um patrão te enchendo o saco. Você não vai ter que ficar aí brigando por causa de horário. Hoje tá uma briga no congresso lá, tá uma briga. Tá 4 por 3, 5 por 2, 6 por 1. Cara, eu vejo essas notícias, claro que eu me preocupo com as pessoas. Eu não sou apático também. Só que pra mim isso aí não vai influenciar em nada. Por quê? Porque eu trabalho a hora que eu quiser, quando eu quiser. Claro que não é assim, tá? Não é esse mar de rosas. Você tem que trabalhar. Eu não tô aqui fazendo um vídeo pra você agora. Depois eu vou pagar um editor. Antigamente eu editava. Vou pagar um editor pra pegar e editar esse vídeo. Pra ficar melhor, entendeu? Pra colocar umas imagens bacanas. Mas se você tá começando agora, você pode você mesmo editar. Tem cursos na internet que ensinam a fazer isso. Mas Wesley, eu não quero trabalhar aparecendo. Existem treinamentos que ensinam a trabalhar sem aparecer. Com o canal Dark, com o tráfego pago e tudo mais. Então, cara, o que eu quero passar pra você? Não desista. Aqui embaixo vai ter, obviamente, o treinamento que eu indico pra você começar a trabalhar com a internet. Tá bom? Você adquirindo pelo link tá aqui. Você, além de ter um curso completo, que eu só indico coisa boa aqui no meu canal. Você ainda vai ter o meu suporte particular pelo WhatsApp. Meu WhatsApp também tá aqui embaixo. Vamos lá? Vamos mostrar o carro? Olha aí, galerinha. Cara, ele é lindo. Não, eu sei que eu sou suspeito. Tá sem placa. Peguei ele ontem. Nem isso filme eu não coloquei ainda. Ele já vem com uma película ali um pouquinho escura, né? Mas ele não tem nem isso filme, ó. Olha que coisa mais linda, cara. E eu vou fazer um vídeo dele completo no meu outro canal que eu criei. Sobre reviews de carro, tá? Vou deixar aqui na descrição também, que é um outro projeto que eu tô. Como eu amo carros, né? Esse aqui é o meu mesmo, mas eu tô pegando muito carro de concessionárias pra fazer vídeo. Olha a chavinha dele, ó. Tá? Ele abre tudo. Cara, vou mostrar ele por dentro pra vocês daqui a pouco. Olha essa traseira, cara. Dá uma olhada nessa traseira. Ó, se eu chegar aqui e dar um chutinho aqui, ó. Ó, olha lá. Ele abre o porta-malas, tá vendo? Olha lá. Tem até o tripézinho meu aqui, ó. Que eu não usei. Tá certo? Se eu jogar um pezinho e dar um chutinho aqui embaixo de novo, é pra ele fechar, né? Não fechou, não. Deixa eu fechar aqui. Aí. Vai fechar. GWM. Raval HGT. Aqui é onde conecta pra abastecer com eletricidade, né? Olha os bancos. Aí. Ó o sapatinho da minha filha. Do passageiro aqui, ó. Tem um espação, né? Tem um lugar aqui pra colocar. Legal, né? Ó, vou mostrar ali na frente pra vocês. Quer ver? Olha esse painel, galera. Coisa linda. Olha, tem um tetão aqui, ó. Solar. Cara, é um carro maravilhoso. Tem 393 cavalos de potência. Realmente é um carro muito bonito, né? E é mais uma conquista que eu consegui com o marketing digital. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar a tela pra mim aqui, ó. É isso. Olha como é que eu gravei aqui, ó. Coloquei um tripézinho aqui. Cara, você acredita que eu fazia isso, bicho? Bom, faço até hoje, né? Tô fazendo aí com vocês. E eu vinha nesses lugares gravar vídeo, sabe? Pra falar a verdade, o primeiro vídeo que eu gravei foi no quarto, meu. O fundo era o meu guarda-roupa. Meninão de tudo, cara. Meninão de tudo. O fundo era um guarda-roupa. E esses dias eu tava conversando com a minha esposa sobre isso. Ela falou assim, amor, quando você olha onde você estava e onde você chegou, o que que passa? Ela falou isso pra mim. Aí eu até falei, amor, não é onde eu cheguei. É onde nós chegamos. Porque se não fosse por ela, cara... Sabe por que eu falo isso? Porque a minha esposa, ela me ajudou muito. Principalmente na questão de me apoiar. Eu sei que tem muita mulher hoje, cara. Ou homem também, tá? Se você é uma mulher e tá assistindo esse vídeo. Que quando fala sobre ganhar dinheiro pela internet ou algo do tipo. A pessoa, ela... Ah, isso aí não dá certo. Isso aí é papo furado. Isso aí não sei o quê. Deixa eu colocar de novo aqui pra gente conversar um pouquinho. Que isso aí não dá certo. Isso aí é papo furado. Não vai dar. Isso aí é pra enganar bobo. E fica aquele papo, sabe? E eu sei que é ruim isso. Mas se você tem uma pessoa que é assim, não fique bravo com ela. Sabe por quê? Porque às vezes ela é assim justamente porque ela quer te proteger. E tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo. Surge aquela coisa, aquela insegurança. Nossa. Mas são os caras que são loucos que conseguiram o que tem hoje, tá? Se não fosse um cara falando que um foguete ia dar ré. Os outros... Imagina quando o Elon Musk, por exemplo. Olha, eu vou fazer um foguete dar ré. Os caras olharam pra eles. Esse cara é louco. Aí, ele fez. Ele foi lá e fez. Entendeu? Então assim, existem inúmeros casos de pessoas, por exemplo. Se você assistir filmes de motivação. Onde uma pessoa, ela é vendada. Então ela é vendada. Olha que legal essa história. Ela é vendada e ela tem um percurso pra ela percorrer. Quando ela não é vendada e ela está vendo que tá longe o lugar, ela desiste. Aí, a pessoa coloca uma venda nos olhos dela e ela corre, 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 corre. Quando ela vê, ela já passou da onde ela tinha que ter e ela foi mais adiante. E o que isso mostra pra gente? Que a nossa visão, quando a gente olha e... Um exemplo. Você coloca algo que tá muito acima. Esse que é o grande problema. Acaba que você tem vontade de desistir. Porque parece que tá muito distante de você. Só que se você colocar metas curtas, pequenas primeiro. Ó, primeira coisa, aí eu vou focar em estudar. Então eu vou investir no conhecimento, eu vou estudar. Depois eu vou lá e vou fazer ali, ó. Vou focar naquela estrutura ali. No Instagram, no YouTube, no TikTok. Ó, o tráfego pago. Eu vou focar no Facebook Ads. E aí você vai até fazer a tua primeira venda. Depois, ó, o que que deu certo aqui? Vamos replicar. Você tá entendendo onde que eu quero chegar? Se você fizer isso, cara, quando você vê, você já tá no meu nível. Ou até mais. Eu espero que você ganhe muito mais dinheiro do que eu, tá? De verdade, do fundo do meu coração. Galera, eu espero que esse vídeo tenha te servido como um incentivo. Você vê que eu não sou um cara que quero me aparecer. Eu não tenho isso, cara. Eu sou família, bicho. Se você me acompanhar no Instagram, você vai ver muito isso. Que eu sou família, eu gosto, amo minha família. É isso que me mantém, é isso que me motiva, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Deixa um comentário aí, compartilha esse vídeo. Deixa um like e até o próximo vídeo.